Oh, é o Caio, o brabo tem nome Biladem do Recife, copiou ou não copiou? E gente preta está com essa ato, né? Eu vou pro baile de favela, hoje eu vou brotar de voo Que sem essa de romance, boto pra mamar e foda-se Mas que mente maldosa, quando eu penso não presta Porque eu fico imaginando ela com a boca na peça E tá tudo comprovado, Biladem faz gostoso E o que o brabo fizer uma vez ela vai querer de novo Caio, isso é brabo de verdade Esquece de me santar, tô com saudade Biladem do Recife, copiou ou não copiou? Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Boca, boca, boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Eu vou pro baile de favela, hoje eu vou brotar de voo Que sem essa de romance, boto pra mamar e foda-se Mas que mente maldosa, quando eu penso não presta Porque eu fico imaginando ela com a boca na peça E tá tudo comprovado, Biladem faz gostoso E o que o brabo fizer uma vez ela vai querer de novo Caio, isso é brabo de verdade Esquece de me santar, tô com saudade Biladem do Peste, perdo vergonha, eu vou abrir Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Ele tá comendo a língua de um jeito que eu nunca vi Imaginei a boca dela fazendo assim Passando a língua de um jeito que eu nunca vi Ah!